Tchau Poemau, todo dia de live com o Verdun do Mal DJ Teu, Teu Tchau Poemau, quando cê lida vai dar caixa postal Todo dia de live com o Verdun do Mal Fazendo salseiro, pondo pra derreter com as mamãe da capital Vião de esportivo, pra dar calça linda Usou olo maciço pra deixar o bandido desbaratinado Na brisa degustando destilado Que fita dela eu peguei um pedaço Quatro pelado, ela me pede tapa, tá toda safada Querendo sequência de vara que nós tá servindo mesmo sem peça Comenta comigo e fala que os cara tá pique da alcada Rajando a metragem, rapa na bobina Imagina Tchau Poemau, quando cê lida vai dar caixa postal Todo dia de live com o Verdun do Mal Fazendo salseiro, pondo pra derreter com as mamãe da capital Já foi mal, quando cê lida vai dar caixa postal Todo dia de live com o Verdun do Mal Fazendo salseiro, pondo pra derreter com as mamãe da capital Vou esperar a superação pros melhor que tá sem exemplo E já não tem mais esperança que feveça o sofrimento Porque de onde vim perseverar é raro E só vim vida louca amagando veneno O berço da miséria fornece a dificuldade Mas a dedicação traz o crescimento Quem for sem coragem de se agigantar Será que sempre viverá como pequeno? Eu já vim, brega não Traz o gin e o chandon Quem quer condição de patrão Tem que passar pela fase de ser pião Hoje é sim, mas já foi não Tava ruim, hoje tá bom Pra colher sucesso, pra ter disposição Fé é a receita da consagração Não, nem tudo no dia, nem a hipotentação Felicidade dos meus, me faz sentir campeão Cada dia da vida, regolando o leão Deus é maquinista, que me dá direção A viver e ser feliz, longe da depressão Contra os inimigos, que seja a proteção A esquerda e a direita, mil cairão Mas os abençoado por ele vai tá firmão Tchau, foi mal Quando cê lida vai dar caixa postal Todo dia te lavo com o verdão do mal Fazendo salseiro Pôndo pra derreter com as mamães da capital Tchau, foi mal Quando cê lida vai dar caixa postal Todo dia te lavo com o verdão do mal Fazendo salseiro Pôndo pra derreter com as mamães da capital Só marcha nos trampos que o mundo gira Vivendo, aprendendo nessa louca vida Buscando só os de verdade, puro lealdade Longe dos pés e dos pés de mentira Maluqueiro nato de talento raro Que passou veneno e hoje contos plato Sofreram com nós no passado Mas é certo que os humilhados serão exaltados Hoje cortando o vento de Nabeira Sport Fica de evidência pra mostrar que nós venceu Bola o verde da sorte no giro na norte Quem queria meu mal quebrou a cara e se fudeu Hoje cortando o vento de Nabeira Sport Fica de evidência pra mostrar que nós venceu Bola o verde da sorte no giro na norte Quem queria meu mal quebrou a cara e se fudeu Na mesma frequência que nós solta a voz É foco e marcha os trampos tá fluindo Hoje nós no toque do motor feroz É um tapa na cara dos bico De rindo becos e viela Fui panar na casa dela Morena mais gata e bela Que para toda favela Viu passando de magrela Hoje nós de targa e meca opção Nós tem diversa que nós sabe vai tocar Escolhe qual vai montar Que nós passou sufoco O moleque veio do pouco hoje vai desfrutar E na GLA Nós passou cortando o vento Fumaça me deixa lento Mas não vou parar Hoje ela quer me dar Então vai ter em qualquer lugar No quarto ou na sala você vai gozar Não vem me ligar Mensagem mandar Não vou atender Tô em outro lugar Tchau foi mal Quanto cê lida vai dar caixa postal Todo dia de live com o verdão do mal Fazendo salseiro Volume pra derreter Quase mamãe da capital Tchau foi mal Quanto cê lida vai dar caixa postal Todo dia de lá, fico vejando o mal Fazendo salseiro, pôndo pra derreter com as mamães da capital Já foi mal Todo dia de lá, fico vejando o mal DJ Teu Teu Teu